Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de rumo ao estrelato e vamos lá dar continuidade à nossa série, beleza? E, galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado, né? Mais ou menos dar um recado e falar, conversar com vocês sobre uma coisa que tem me irritado nos últimos tempos, né? É comentário de algumas pessoas falando que se eu sou brasileiro, eu não posso fazer um rumo ao estrelato com gringo, fazendo um creme de jogador gringo. Mano, para que esse bagulho é feio, mano. Para que esse bagulho é feio, mano. Então, mano, primeiramente, eu gosto de fazer essas coisas pra diferenciar, aliás, pra dar mais diferenciado. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Quantos de vocês já jogaram uma Euro ou uma Copa Africana das Nações, Copa da América do Norte? Mano, quase muitos de vocês nunca jogaram, né? Então, mano, deixa eu fazer um bagulho diferenciado. Porque só porque eu sou brasileiro, eu tenho que fazer um bagulho com o jogador brasileiro, tá ligado? Eu não falo que isso aconteceu aqui nessa série, né? O Daniels, ele é inglês. E isso não chegou ainda a acontecer nessa série. Mas tem nego lá na série do Samuzovic comentando até hoje, cara. Que, mano, só porque eu sou brasileiro, eu não posso fazer... Eu tenho que fazer o cara brasileiro, tá ligado? Então, mano, para que esse negócio... Esse negócio de lamba e bola, de gringo... Mano, isso nem existe, mano. Todo mundo é humano, é a mesma coisa, tá ligado? A única coisa que muda é que o cara não sai em terra diferente, velho. Mas, mano, o cara é humano ainda, tá ligado? Então, para com esse negócio de lamba e bola. Ninguém é lamba e bola de ninguém, cara. Então, vamos parar com esse negócio aqui. Esse bagulho é muito feio, mano. Eu sou brasileiro, sim, mano. Sou. Tenho orgulho da minha nação e tal. Mas, mano, não é só por causa disso que eu tenho que fazer tudo que seja do Brasil, tá ligado? Vamos dar uma diferenciada, que eu vou aprender aí. Que as coisas não são assim, mano. As coisas não é divididas por nação. A gente não tá em guerra. Não tá em nada, entendeu? A gente não tem nada contra outros países. Então, mano. Deixa quieto. Deixa quieto esses bagulhos de lamba e bola de gringo que isso não existe. Todo mundo é humano, beleza? Só queria falar para vocês também. E, galera. Dia 22. Não se esqueçam que é o push que já vai começar. Então, mandem para mim. No máximo, até o dia 20 os gols. Depois disso, eu já vou ter editado, já provavelmente. Então, não se esqueçam de mandar o gol para mim antes do dia 20. Pelo menos até o dia 20, beleza? E eu vou mandar o salve aí para o Olavo Gamer. João Vitor Moreira. Joadson Souza. Se você quiser salve, mano. Se inscreve no canal primeiramente. Se você não for inscrito, deixa o like logo no início. Que é de extrema importância. E também, deixa nos comentários. Quero salve. Que eu vou mandando salve para você lá no próximo vídeo. Então, não se esqueça também de se inscrever lá. Se inscrever não. Me seguir lá no Instagram também, que é a rede social. Que eu sou mais ativo. Clica no link aí embaixo. Ou pesquisa lá. Arroba Samuel K10. Tudo junto. Mesmo o nome do canal que vocês vão achar, beleza? Galera, desculpa aí falar essa coisa chata para você no início, né? Mas acontece, mano. Uma coisa que eu já estou de saco cheio. Que teria que acabar logo. Bom, vamos lá então. Hoje temos o jogo contra o Raio Valencano. Tem o Celtas Vigo. Hoje também tem o início da Copa do Rei. Se pá, a gente faz dois jogos hoje, né? E tem o jogo contra o Barcelona também, cara. De extrema importância. A única coisa que eu não quero é que essa setinha permaneça. Já está três jogos. Para baixo e azul. Para baixo e azul. Aí fica complicado, né, mano? Fica complicado. Mas vamos lá. Enfrentar aí já o Raio Valencano. Que a gente já rolou demais. E só vamos. Aí, galera. Vamos lá então. Raio Valencano em casa. Espero que aquela atuação do Daniel se repita. Aquela atuação boa, né? Infelizmente. Estamos indo bem. Mais contra o time grande do que contra esse time pequeno, né? Mas vamos ver o que a gente tem que fazer. Os caras chegando. Um travessão, meu. Afasta a zaga, mano. Por pouco a gente não tomou o gol, hein, galera? Boa. A do Uno. Voltei pra ele. Eu só fazia. Eu não acredito que o goleiro veio pra cima, cara. Pelo amor de Deus, mano. Olha só, velho. Será que dá pra apostar? Ah, já acabou o replay, hein? Caraca, velho. É um jogador do Uno. Eu só atrapalhei ele, velho. Não sabia que ele ia bater pro gol, assim. Sem que ele fique na frente ali, velho. Os caras chegando de cabeça, no... Nossa, no, Kakuta. Eu sou muito perto, mano. Olha só. Provavelmente eu vou sair agora, galera. Vamos ver aí. Não sei, né? Se a gente ir pra baixo, 0x0, eu costumo deixar. Olha lá. Ah, não. Sai. A gente ia sair do outro cara. Ainda bem que eu saí, né, velho? O problema é a nota que eu vou tirar. Espero que não tenha sido 5,5. Nossa, que belo passo. É só fazer, mano. Boa. Quem foi o Fornaldo, meu. O Paulo Fornaldo. E finalzinho que belas horas, olha só que passo, mano. Bela percepção. Posição legal. Fechou pra cima. Mulher, achei que ia sair de baixo das pernas. Fechou as pernas ali, mas passou do lado, mano. E tá aí. Fornaldo, mano. 1x0 aos 82 minutos. Olha só, galera. Mais um gol. Agora o gol contra. O Uno tentou... O Uno, não. O Samsoni me bateu pro gol ali. A bola já ia entrando. O cara tentou tirar, mas... Piorou a situação. E a bola parou, mano. Um pouquinho depois, em cima da linha. Um pouquinho depois da linha, né? E... Acabou entrando. E tá aí? 2x0, mano. Acho que o Fornaldo entrou no maior lugar, hein? Se bobear. Beleza. Como consequência, não fui convocado, né? Para a partida, já que eu tirei 5x5. Vamos torcer ir pro último ganhar do Celta. Embora o Celta seja forte. Na vida real. Não sei aqui no videogame, né? Mas... É forte. E o potência de chute aumentou ali pra 83. Equilíbrio foi pra 84. O salto de cabeça lá foi pra 79. Mas o quê? Velocidade de 78. Capacidade de reação, 77. Velocidade de tribo foi pra 72. Mais o quê? Só. Beleza, começou a Copa do Rei. E vamos enfrentar o Real Sociedad. E vamos ver, mano. Entramos como titular, mas a setinha é pra baixo, cara. Achei que ia melhorar isso. Mesmo assim, não dei nada, né? É. Vamos continuar. Fazer o quê? Vamos continuar, velho. Infelizmente, não tem outro jeito, né? É. O Dennis não pode mostrar o potencial dele assim, cara. Mas... Infelizmente, vamos ter que continuar com essa setinha pra baixo. Até o final da carreira, mano. Incomodando a gente. Isso aí, galera. Vamos lá, então. Jogo de ida na casa do Vila Real. Jogo de volta. Lá. Na terra do Real Sociedad. A noite, né? O estádio tem um inferno pro Barcelona. Se eu conseguir fazer alguma coisa aqui, vai ser... Lua de pênaltis. Eu fiz uma pro Real Madrid com a setinha pra baixo. É muito difícil fazer alguma coisa aqui. O que podemos esperar deste partido, Julio? Sim, um partido aberto com alternativas. Este gol de entende que este grande, pequenos detalhes, seguro. E aí, vamos lá, então. Partiu. Jogo contra... Real Sociedad. Copa do Rei começou, hein, galera. É mata-mata. É ir de volta. E só, vamos. Ó, o... O cara chegando, Baltista. Baltista. Eu olhei batistuta ali. Até me travando na hora de falar. Eu falei, ó, o batistuta é ou não? Batistuta? Como assim, mano? Terceiro jogador clássico que tá aqui também. Mas é Baltista. O cruzamento de Sandro Ramirez pro Baltista cabecear, mas a bola bate no zagueiro e afasta. Ah, olha isso. Não, gente. Tá magoa em casa ou não? Tudo menos isso. Nossa, no finalzinho que eu ia fazer isso, mano. Bom, vou sair agora. Eu acho. Cara, o ruim... Pô, mano. O ruim do R$1,008 é essa setinha russa. Ela pesa demais. Não é igual no Play 3. Ou no PS4, tá ligado? Se deixa ruim, mas não é aquela coisa, mano. No Play 2, ele te nerfa completamente. Ou seja, é uma renúncia, cara. O que tem que fazer? Tipo, é um jogo de renúncia, tá ligado? Oh, não. Errou. Caraca, mano. Então, cara, sei lá, mano. Setinha roxa é um jogo já a menos da sua carreira. Praticamente isso. Tem que dar muita sorte pra... Olha lá, 5 e meios de novo. E vou ficar de fora contra o jogo... Contra o Barcelona, mano. Pô, os caras quer que eu faça o quê, mano? Com a setinha roxa não dá pra fazer muita coisa, não. Eu joguei de forma insegura. Só toquei. Tentei individualizar ali, mas não deu, mano. Lá na frente eu não consigo receber a bola pra chutar pro gol. Então, infelizmente, não vou conseguir fazer nada. Agora que eu tô bom... É, e perdemos pro Barcelona, né? De quebra. Seria esperado mesmo. Denis não jogou, né? Pra empatar com eles. Mas tá aí, mano. 2x1, Barcelona. E agora vamos jogar o jogo de volta. Agora sim, mano. Setinha verde. Estamos voltando. E só vamos agora fora de casa. Agora a gente que tá de preto. E vamos tentar resolver esse jogo aí. Pra gente se classificar logo pra próxima rodada. Qualquer empate com gols é um resultado ótimo. Isso aí. Agora, na casa da sociedade, ficou maneiro, né? De ter colocado a sociedade nesse estádio aí. Porque... Realmente parece ali o... Onde fica arquibancado, né? Ficar distante assim do campo. Aí ficou igualzinho. Dá pra fazer o Maracanã? Faz sim, faz sim também. Em cima desse estádio aí, mano. É o Saitama, não. Não é o nome desse estádio mesmo, originalmente. Ele parou no pé de 2013. Em 2014 já não tem. Esqueci o nome. Mas tem o nome japonês. Bruno, não é o nome japonês. O que você acha que pode ser a clave de este encontro? Porque o Cardio... Não, parece que vamos saber um partido aberto e com alternativas. Qualquer pequeno detalhe, por pequeno que seja, podemos pegar o jogo. É isso aí, cara. Vamos lá, então, para o jogo, mano. É isso aí, cara. Agora, Daniels voltou, mano. Só vamos. Agora, a setinha... Verde, né? Vai usar mais ou menos 90% das estabilidades que tem. Agora vai ser difícil do zagueiro me parar, hein? Agora vai ser difícil, hein? Ah, eu só acho que fiquei no carrinho e nem vi que ele chegava tão rápido assim. Mas tá bom. Os caras chegando de cabeça, meu Deus do céu! Por pouco que não foi, cara. Por pouco, mano. Vai, vai, Unos. Caramba, demorou demais. Era pra mim, Unos. Eu tava carregado na cabeça. Ele ia tocar pra mim ou ia tocar pra uma loja que tava passando em cima? Caraca, deu muito mole, velho. Quem tocou pra mim de primeira? Sempre toca. Nossa, que roubada do Unos, mano. Faz. Ah, o Unos assim não. Eu tô fazendo pau, mano. E o balão é tão simples, cara. Bate pro gol, não sei como for. Ah, mano. Que droga. Tô achando meus companheiros, cara. Tá difícil. Aê. Sai. Bateu pro gol, Daniels. Fiz muito mal, muito mal, muito mal. Nunca se descesse mais um pouquinho, e os caras ia pegar. Os caras chegando, meu Deus. E arrasar bal. Caraca, dois lances já que já teve assim, ó. O balão passar muito perto. Esse chute, se a finalização é meio que perigosa, mano. Passa. Do lado da trave, eu já saí, cara. Meu Deus do céu. Fiquei muito mal, velho. Fiquei muito mal. Não tô recebendo a bola redonda. Não tô... Sei lá, mano. Não tô conseguindo passar a bola porque ninguém se apresenta direito. Tá complicado, hein, mano. Quando eu tô com a setinha boa, tem tudo pra dar certo. O time não ajuda. O time não ajuda quando eu tô com a setinha pra baixo. Aí, tudo favorece, né. Eu quero saber aí também quando eu tô com a setinha boa, mano. Os caras jogam tudo nas minhas costas e deixam o que eles quiserem, né? Assim, mano. É, mano. E o Real Sociedade abriu o placar, mano, na provocação. Primeiro tempo aí. O do Sandro Ramírez, mano. Sandro Ramírez. Situação bem complicada agora, já que temos pouco tempo, né? Mas vamos lá se a gente fizer um. Que é impossível. Quase impossível. A gente consegue a vitória. E agora, terminou a partida. Estamos eliminados da Copa do Rei. Por um lado, acho até bom. Já que a gente vai disputar a Europa League essa temporada. Então, não é muito bom de ficar acumulando muito jogo seguido, não. Porque aí vai ter risco de identificar por fora, né? De algum jogo decisivo da Europa League. Olha só, cara. E aí, jogar mais uma partida com a setinha pra baixo. Ah, não, mano. Sai disso aí, mano. Sai disso aí. Na moral, mano. Na moral. A gente tá enchendo o saco já, mano. Não é pra ficar tão tempo assim, não. Bom, vamos lá. No último jogo a gente perdeu por aí Barra por 1x0. Agora vamos enfrentar o Atlético de Bilbao de novo com a setinha verde. E vamos lá, tentar aplicar aí uma revanche. Já que a gente perdeu no primeiro turno pro Atlético de Bilbao, beleza? Vamos lá então, jogo em casa. E aí, galera. Vamos lá, então. Atlético de Bilbao, um jogo difícil. Mas quanto mais o nível, quanto maior o nível do time, o time jogava melhor ainda. Vamos lá, então. Partiu o passe do Daniels. Fez nada. Bugou ali. Hum, pediu um pênalti ali agora, né? Mas o carrinho fez certo, mano. E vamos lá. Vamos ter nada mais recuperado aí, já que... No outro jogo a gente tirou 5x0 e meio, jogou muito mal. Vamos dar uma alavancada agora pra jogar bem. Aproveitar que setinha subiu. O jogador do Daniels bateu pro gol por cima, por quê, Daniels? Não seja um Samuzovich 2, mas pro gol, cara. O ruim é isso, cara. O nosso lado sempre tem dessa, cara. O cara sempre acerta a direção do chute, mas sempre chuta pra cima. De novo o Daniels, bateu dali, olha, defesaça do goleiro, mano. Espero que não seja eu o bateu de canteio, hein? Isso, eu quero cabecear pelo menos uma vez na vida. O Daniels... Jogando contra pé do zagueiro, mais um, cara. Três? Sai, mano. Sai, sai. Ah, droga, cara. Por que o cara... Dei mole, mano. Dei muito mole, cara, pô. Vai dar uma raiva. O goleiro apareceu tão repentinamente, velho. Tinha dois zagueiros na frente ainda. O jogador do Uno só fazia, mano. Só fazia. Uma história pro Daniels, cara. Sai, goleiro. Pô, mano. Caraca, que azar, mano. Que azar, mano. Quanto azar uma partida só, hein? Beleza, vamos lá então. Tinha a partida do vídeo. Jogo contra o Getafe em casa. A setinha subiu pra amarela. E vamos ver, mano. A jogada do Daniel bate pro gol, mano. Caraca. Meu Deus do céu. Pra sair de um, vou ter que chamar mais dois. Olha lá. Caraca, velho. Que apelação. Se esse apelação, o meu boneco fica muito lento ali, ó. Pra fazer as coisas, dá tempo do zagueiro chegar, mas, pô. Jesus, não dá. Porque eu ensino o tempo todo, cara. Todos os jogos são assim. Ah, galera, na moral, mano. Desiste isso aqui, velho. Pô. Marcação, apelona. O meu time jogando mal pra caramba. Pô, pelo amor de Deus, mano. Caraca, velho. Sinceramente, a única coisa que resta... Se restar, né? Europa League. Vou estar daqui mesmo, porque... Ó. Ah, graças a Deus. Finalmente, caramba. Pô. O gol que eu não quis fazer, eu fiz. Tá quase desistindo já, mano. Ó, eu falei, vou bater daqui mesmo, porque eu já vou encher o sapo. Nem daqui eu quero deixar. Falsado, mano. Falsado. Na cagada, foi. Então, tá aí, mano. 1x0. O gol do Daniel é o 79. Pelo menos, pra finalizar o vídeo bem, com o gol aí do Mito. Aí, cara, terminou. Pra gente finalizar, pelo menos, bem. Um gol, né? O Daniels e uma vitória. Eu acho que não vai valer nada, né? Já que... Quase a gente tá... Praticamente fora de qualquer campeonato... É... Continental. Talvez não, mas... É muito provável que a gente não consiga a vaga na Europa League na próxima temporada. A gente tá em... Não no lugar ali, mas... Tá complicado. Bom, galera. Então, isso ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até agora... Ah... Bota aí nos comentários. Hashtag Daniel Salvador, mano. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam. Daniel Salvador. Hashtag Daniel Salvador. Só pra quem viu até agora. Então, é isso. Valeu, falou e... Até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Fui. Tchau.